Para ter com quem conversar, quero fazer uma viagem para Cuenca, Equador. Vamos ver Jaime Abad, Soledad Castro, Marcelo Castro, como é que vocês estão? Porque estão vivendo a maratona de uma forma muito particular. Vamos ver se temos um link. Eles estão lá, estão fazendo fogueira em Cuenca, um lugar lindo no Equador. A gente viajou com a Mauri. Eles estão lá. Oi, gente. Abraço. Oi, Diego. Tudo bem? A gente segue bebendo para aguentar até às 11 horas da manhã. É maravilhoso ver vocês. Tudo bem com Cuenca? Faz friozinho? Espetacular. Está tudo certo, tudo maravilhoso. A gente quer os novos produtos para Cuenca. A gente quer ter você aqui. É uma dívida tua. Saudações, pessoal. Vejo que vocês estão felizes. Ótimo. Maravilhoso. Que lindo. Existem diferentes formas de se divertir. A gente adora. Eles são grandes empresários. Ouro Supreme, Diamante. Está a organização do Heitor Ruiz, da OmniLife, que nós adoramos. Eles são líderes em Cuenca, uma cidade incrível. E, com certeza, a gente vai ouvir muito deles. Que linda forma de partilhar a forma que eles estão vivendo a maratona. O Mídia Social, a gente quer ver vocês. Queremos saber como é que vocês estão, como vai a noite. Vai ser interessante saber como estão. Vamos continuar com o programa. Vamos convidar uma diamante dupla. Que eu gosto, eu admiro. Uma pessoa que sempre esteve com a gente da melhor forma. Eu adoro que ela é direta. Ela ganha um monte de dinheiro. É mãe de um grande empresário, de vários empresários. Que tem muito sucesso. E tem organizações enormes no mundo inteiro. Boa noite, Guadalupe e Escobar. Tudo bem? Oi? Eu sou muito empolgada de estar aqui com vocês. O que você pensa? Está levando? Tudo bem? Guadalupe. O fórum do Walter Sanches se transformou de novo. Você está lá? A gente está aqui, em casa. Ótimo, Guadalupe. Eu quero dizer que a gente admira. Gosto muito de você. A gente está abrindo espaço para você compartilhar. Brevemente, do seu coração. Como foi a sua vida no MyLife? O que você vê dessa empresa? As suas expectativas da empresa? O microfone é seu. A gente se vê em breve, tá bom? Boa noite. Boa noite. Eu sou empolgada de partilhar a minha história com vocês. E também transmitir para vocês, desde aqui, do meu coração, como fazer esse negócio, como aproveitar a oportunidade, e aproveitar e levar a sério. O que eu estou dizendo a vocês são experiências reais. Não é algo que eu tirei do livro, de uma história X, não. É do coração e eu vivi isso. Há 30 anos que eu vou estar na empresa. Quando eu comecei, eu comecei porque o Walter Sanchez é meu filho e ele me falou que tinha uma reunião de oportunidade na Câmara de Comércio. Vocês sabem como muitas mães eu achei que ia sumir, que essas empresas muitas vezes chegam e é só engano. Mas Jorge teve muita paciência e ele falou, vamos lá, vamos ver o que é. A gente foi para a Câmara de Comércio. Eu cheguei lá e vi o Pepe Vergara, que eu falava para ele de Vergara. E ele estava praticamente organizando o evento com o Telo Cabalheiro. Eu não conhecia o Telo ainda. Eu falei, acho que isso é sério, porque eu conheço o Pepe há vários anos. Eu cheguei lá, eu subi, comecei a ouvir falar dos produtos. Mas como todas as pessoas, a gente não acredita, a gente não necessariamente confia. E eu fiquei pensando, e se esses produtos forem ruins? E se eles gerarem câncer, né? Você sabe, escusa, quando você é pobre, ao invés de ver as oportunidades com clareza, você fica até mais negativo. E naquele momento eu estava vivendo essa situação negativa. Eu ouvi a conversa toda, eu falei para o Walter, faz o que você quiser. E o Walter falou, eu vou me inscrever e vou inscrever você. Então, ele assinou dois produtos para o pai, porque o pai já tinha tido três eventos cerebrovasculares. Médicos do México, da América Central e médicos do Hospital Geral falaram, esse senhor tem três meses mais de vida, não tem jeito, não tem solução para ele. Os derrames foram fortes e a gente estava vivendo isso. E ele teve outro evento, o Walter falou, eu vou comprar os produtos para o meu pai. E eu falei, Walter, mas com que dinheiro você vai comprar? Ele falou, não sei, eu vou dar um jeitinho e vou dar esses produtos para ele. Comecei a dar os produtos sem perceber também pela situação que a gente estava passando. Eu tinha um problema do sistema nervoso. Eu tinha ataque de pânico, enxagueca, vocês sabem? E eu pensei, esses produtos, eu não estou vendo resultados. Quando você quer ver resultados de um dia para o outro, você está tão acostumado à medicina que você quer a remoção dos sintomas, como faz a medicina. Mas eu não entendi que o produto não unicamente tira doença, mas praticamente otorga poder ao seu organismo para rejeitar as doenças. Mas sem perceber, eu pegava a Power e o outro, e sem perceber, resolvi um problema forte que eu tinha, precisamente por causa disso, o problema do sistema nervoso. Eu resolvi isso sem perceber, e eu estava prestando muita atenção para o pai dele. E eu pensei, esses produtos não funcionam, veja, não tem resultado nenhum. Mas Deus, cala tua boca, praticamente, porque graças a Deus, com seis meses, ele começou a ter mobilidade com novos meses de consumo do produto que o Walter estava dando dia e noite, todos os dias, se escondendo dos médicos e tudo. Ele começou a falar, começou a se incorporar com um ano e meio, ele sentou na cadeira de roda, depois começou a usar o lato, depois ficou normal. Ele tinha uma consultora, trabalhava em manutenção geral para Pemex, e foi maravilhoso para a gente. Para a gente, naquela época, pela doença, a gente não tinha mais o que comer. A gente tinha muita dívida, tivemos muito dinheiro para tudo, para a tesouraria, não tínhamos móveis, eu tinha uma bebezinha, meus dois filhos, eu não sabia no que trabalhar, eu não estudei. Mas a verdade é que eu tinha muita vontade de sair à frente, e quando eu vi aqueles resultados dos produtos que o Walter tinha me inscrito, eu comecei, eu tomei a decisão de fazer o que eu tinha que fazer, porque às vezes você fica no negativo e você não atua. Assim, o principal problema, quando você nem tem condições de alimentar seus filhos. Eu saí, o primeiro que eu encontrei foi uma pessoa negativa, que falou, olha esses produtos, acho que são ruins. Eu ia voltar para casa, mas lembrei que uma pessoa falou para mim, no caminho você vai cair muitas vezes, não importa quantas vezes você cair, mas como rapidamente você se levantar. Então, eu fiquei pensando, não vou mais ouvir as pessoas negativas, porque as pessoas que estão me dizendo, não estão me perguntando, o que você precisa? Você precisa de comida? Precisa de alguma coisa para os seus filhos? Então, tomei a decisão. É o meu ponto, quando acontece, quando você tem uma oportunidade, é lá que você tem que perceber qual a essência, né? Ter fé em Deus e dizer, eu vou começar isso aqui, mas com fé, com a maior vontade, porque naquele momento eu não tinha horário, eu não tinha que ser tarde ou não, mas desde que eu acordava, até que o corpo aguentasse. Tomei a decisão de seguir o negócio com a minha filha, eu acordava cedinho, eu parecia húngara, com as fraldas, com tudo. E quando eu comecei, logicamente, não tinha dinheiro para comprar os produtos, mas comecei com os produtos, andava 17 blocos para comprar os produtos, mas deu certo. Por quê? Porque eu queria ver os meus filhos, eu jamais imaginei ver os meus filhos que o chefe chamasse a atenção deles, ou ver eles sofrerem na vida. Eu falei, eu vou fazer a função de pai e mãe. Eu posso. E tomei a decisão, mas diferentemente de outras pessoas que tomam a decisão de fazer na cidade, com as pessoas que elas conhecem. Numa conferência com o Jorge Vergara, ele falou, esses produtos vão estar em 20 países, serão conhecidos por todos. Eu falei, bom, pelo menos por mim, como é que eu vou chegar a todos esses países? É simples. Eu não julguei, eu não critiquei, mas comecei a incluir pessoas todos os dias, de oferecer os produtos todos os dias, andando, andando sim. Indo para os mercados, para os bancos, eu ouvia o Pepe Vergara que falava. E cada vez que ele fazia uma reunião, eu prestava muita atenção. Eu fazia anotações e cada vez que eu trabalhava, eu pegava o que ele falava com ótimos resultados. Depois eu chegava com as pessoas e falava honestamente, eu não estou aqui para pedir empréstimo nenhum, eu só quero ajuda para fazer esse negócio. Eu tenho pressa, estou com pressa para fazer esse negócio. Eu não tenho para comprar comida, porque você pode desejar ser rico e ter tudo, mas a pergunta é o que você tem condições de sacrificar. Eu fiquei pensando, eu quero sacrificar tudo. Naquela época, eu tinha até a disposição de ficar no chão, de não dormir. Eu viajava de Oaxaca para Tiapas, ou de Oaxaca, Oaxaca, Tuxla Gutierrez, mas chegou um momento que eu até cheguei em Guatemala, sozinha. E sempre encontrei pessoas que queriam mudar a sua vida, pessoas que queriam melhorar. Então, garregando a criança, todo mundo falava mais, qual o nome da sua filha? Gênesis? Ah, coitada dela, essa menina não comeu. Eu falava, não, ela não comeu, não tem problema, não. Eu dei o super mix para ela, e é suficiente, porque é alimento completo. E ela não gosta de leite, ela só gosta de super mix. Eu continuei o dia todo, e desde de manhã até a noite, é uma coisa importante, tem que aprender a ser humilde. Eu chegava e limpava a casa de outras pessoas, e eu fazia faxina, eu procurava na comida, na cozinha, e ajudava elas. E muitas vezes você é uma farda para as pessoas. Isso me levou para fazer essas decisões de querer mais. E eu reparei que na OmniLife, você pode conseguir tudo o que você se propõe. Você pode conseguir tudo, absolutamente tudo. Eu disse, ah, eu vou olhar esses níveis, né? Aí comecei a fazer reuniões em casa todos os dias, vender produtos em varejo, fazer tudo o que é possível. Por exemplo, agora você está utilizando a internet, você pode fazer as reuniões físicas, virtuais, presenciais, como você quiser. Mas você precisa fazer tudo. Mas para fazer tudo, você precisa ir para essas reuniões, e levar as pessoas para as reuniões, e ir alguns dias antes de fazer essas reuniões. E isso me levou, graças a Deus, eu ganhei um bônus de produção de 44 mil pesos, que quando o Jorge Vergara falou, quem quer ser acionista do grupo OmniLife, eu tenho dinheiro. Porque desde o primeiro momento que eu comecei a fazer dinheiro na OmniLife, desde os primeiros 100 pesos, eu comecei a fazer uma poupança de 10%. O Jorge Vergara me falou, não compre com crédito, compre em dinheiro. Eu compro sempre em dinheiro, e essa porcentagem foi acrescentando. Primeiro eu poupava 10%, depois 30%. Agora, eu faço economia de 60%, 80% do meu cheque, e eu continuo fazendo de varejo. Porque o varejo vai poder você conseguir pagar as contas, a comida, o mercado, a luz. Essa precisa ser subjetiva. E esse cheque você vai guardar para crescer. Hoje, eu tenho investimentos nos Estados Unidos. Uma coisa que eu nunca reparei, mas eu não estudei. Mas agora eu posso ter propriedades, investimentos nos Estados Unidos, no México. Eu posso investir. Depois, me convidaram para ser acionista de Chivas, etc. Daí foi um diretivo. Mas você precisa trabalhar muito para eles te nomearem e te dar o que você merece. As pessoas da companhia estão vendo o que você está fazendo, se lembram o que nós estamos fazendo, o que é esse negócio. Você faz com o exemplo. Você não pode dizer, ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, olha as minhas viagens, porque essas viagens... Eu conheço todo mundo, graças a Deus, né? Você não pode dizer, ah, eu ganhei uma viagem por isso. E para que suas redes sejam funcionais, você precisa fazer o exemplo. Se você quer ganhar o carro, você vai ganhar o carro, você vai ganhar a viagem para você explicar como é que você fez, como você ganhou. Tudo aquilo que você ganhou, todos esses monos, tudo o que a companhia coloca, é esse exemplo, né? É, esse exemplo não é o que você está dizendo. Mas o que você está vendo, o que está fazendo, demonstrar o que você está fazendo. E eu, graças a Deus, eu já alcancei muitas coisas, transformar a minha vida, a vida dos meus filhos e de muitas pessoas, conversando, vendo uma coisa que Jorge Vergara toda vida falou, nunca esqueça de onde você vem e aonde você vai. Eu já fiz isso todos os dias, nunca me esquecer aonde vou, aonde estou indo e de onde eu venho. Faz cinco dias eu fiz a primeira reunião presencial, né? Todos, obviamente, com a distanciamento social, né? Cada um com a sua máscara, sanitizante, a gente tomou a temperatura, tudo legalmente, como a gente precisa fazer. Por quê? Porque nós somos pessoas que cuidam pessoas. E se somos pessoas que cuidam pessoas, precisamos procurar que eles sejam bem-sucedidos, que tenham resultados. Isso é maravilhoso. Você fica emocionado de ver esses logros. Eu conheci pessoas aqui que não tinham para comer, que, na verdade, eles dormiam no solo, no chão, que eles só tinham um quarto. E hoje, graças a Deus, que eles têm oportunidade de viajar, que têm carros, são níveis ouro, diamantes na organização. Graças a Deus, eu tenho muitos diamantes. Eu já recebi pagamentos em muitíssimos países. Mas você pode atender isso. Você pode fazê-lo. Desde que você tenha essa proposta na sua meta, tenha essa direção com decisão, com coragem, com energia. E com isso, né? Você precisa demonstrar o que você está feito. Mas mais importante, demonstrar a sua família, seus filhos, o que você pode fazer. Porque Deus fez você poderosa. E sempre, você pode atingir o que você deseja, sempre que você quiser. Para mim, isso é maravilhoso. Sei lá, mais uma coisa que eu queria... Eu não tenho mais tempo aqui, mas... Guadalupe, parabéns. Eu gostaria de dizer para você que é um claro exemplo de fazer e ensinar com o exemplo. Você o faz todos os dias. Você ensina as pessoas como fazem. E você começou a fazer as suas reuniões presenciais no centro de negócios. E é maravilhoso aquilo que você está transmitindo às pessoas. Dizer às pessoas que o cheque de Guadalupe é maravilhoso, incrível. Ela vai dizer mais ou menos para vocês quanto ela ganha. Ela paga tudo em dinheiro. Ela não confia nos bancos. Ela tem o seu dinheiro embaixo do colchão, né? Ela talvez está dormindo quatro menos acima do chão, né? Agora, imagina ela ter a pés nos Estados Unidos, investimentos em diferentes lugares, ter esse luxo de viajar com Gênesis a sua filha, de comprar um apartamento para presentear os filhos. E, assim como Walter, vocês podem assinar a sua mãe também, que talvez vão trazer muito, muitíssimo no seu cheque. muitas pessoas vejam como o Guadalupe já fez. Guadalupe, pode nos dizer mais ou menos qual é o montante do seu cheque agora? Agora. Eu vou dizer aqui porque o meu patrão está me pedindo, mas, olha, na verdade, quando muitas pessoas se aproximam para mim, para me perguntar, me dizem, não, pode me motivar? Eu falo, não. Por que você faz assim? Porque a motivação está dentro de você. Aonde é o que você quer atingir? Por seus filhos, a família, por vocês, por mudar da vida, porque você totalmente, porque você está... E quanto você faz de dinheiro? O que eu faço de dinheiro, a sua vida vai mudar? Porque não, melhor você me pergunta como que eu fiz. é muito fácil. E, na verdade, que muitas vezes, se você fala quanto ganha, as pessoas falam, não, ah, não, eu não vou lograr nunca fazer isso. Se você fala pouco, é, não, é muito pouco. Mas eu acho que todo mundo pode fazer todo o dinheiro que você quiser, porque assim é como a Unilife. Porque é assim na Unilife, mas você precisa estar tendo os conhecimentos, tem essa humildade de ensinar, porque é ser humilde. E ter essa humildade de se preocupar tanto dos distribuidores como dos clientes. Esses distribuidores tenham resultados econômicos para você ser um exemplo. O que você ganha, você está decidindo quando vai ganhar. Eu vou dizer aqui porque eu estou fazendo mais de 100 mil dólares por mês. Felicidades, Guadalupe. Uau, parabéns, Guadalupe. E ainda o que você vai ganhar, não é? É, muito, muito. Eu vou fazer mais. Olha, tem um momento na vida que você não está indo pelo seu dinheiro e você fala, não, é que não seja ambiciosa, porque depende muito da ambição que você tem. Mas tem um momento que você fala, ah, eu já fiz o meu, mas agora eu vou fazer o seu. mas isso precisa vir do coração. Olha, uma coisa maravilhosa. Quando você tem dinheiro, você pode dividir isso. E muitas pessoas estão me escutando que quando a pandemia aconteceu, assim como o meu cheque dizer, não, você vai começar a dar dinheiro para todas as pessoas. Não a todas as distribuidoras de todos os países, mas sim para muitas pessoas que já viram, sabem que nesse momento é de apoiar e de ajudar as pessoas. Não é apenas de quanto eu faço, mas quanto você pode compartilhar, desde o coração e desde a abundância, como Jorge nos ensinou. Compartilha desde a abundância. A sua energia, o seu carisma, a sua forma de transmitir é infinitamente superior ao seu cheque. Estamos muito agradecidos com o OmniLife. A gente admira muito vocês e a gente ama você, Guadalupe. Muito obrigado pelo que você faz todos os dias. Abraços fortes para a Veracruz. Completamente, a gente admira muito você, ama muito você, ver você nos eventos, ir a receber esses cheques gigantes. Parabéns, parabéns, Guadalupe. É uma fonte de inspiração para todos nós. Obrigado, Guadalupe. Benção, uma benção para todos vocês. e vai ser muito... Obrigado, Guadalupe. Tchau, tchau.